Desafios incríveis para testar suas habilidades! Encontre o diferente, encontre os erros e muito mais! Serão 28 desafios divididos em 5 temas e para cada resposta correta você ganha 1 ponto! Ao final do vídeo, diga nos comentários a sua pontuação! Você está no canal Geek Quiz, deixa o seu like e bora pro vídeo! Você consegue encontrar as duas que estão diferentes? Esta sem as sobrancelhas e esta de batom rosa Quais as 3 diferenças entre essas imagens das irmãs Madrigal? O laço da blusa, a flor no cabelo e a borboleta Qual dos olhos se encaixa na imagem? Acertou que respondeu a letra A Encontre estes 3 elementos na imagem O número 3 estava bem escondido De qual personagem é essa sombra? Letra C É a sombra do Bruno Qual saia é a verdadeira da Mirabel? É a saia da letra D Você consegue encontrar as duas que estão diferentes? Esta virada ao contrário e esta com a flor azul no cabelo Tente encontrar as 3 diferenças entre essas imagens da Meili A presilha, o olho e o Tamagotchi Qual dos olhos se encaixa perfeitamente na imagem? Antes de revelar a resposta, um recado importante É novo por aqui e quer continuar recebendo mais vídeos divertidos como esse? Então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo aqui do Geek Quiz Se você respondeu a letra D, então acertou Encontre estes 3 elementos na imagem O terceiro estava bem fácil Essa sombra é de qual destes personagens? Acertou quem respondeu a letra C Qual é a cor verdadeira da camisa da Miriam? Letra B É a verde Encontre os dois Sonics e diferentes da maioria Esses dois estão com as luvas coloridas Quais as 3 diferenças entre as imagens? A orelha, o olho e o tênis Qual dos olhos se encaixa nesta imagem? São os olhos da letra B De qual personagem é essa sombra? Letra A Letra A É o Sonic Você sabe de quem é essa sombra? Qual a cor verdadeira do tênis do Sonic? Qual a cor verdadeira do tênis do Sonic? E o meu olho? Letra A Letra A Os tênis são vermelhos A tocha estava bem fácil Quais as três diferenças entre essas imagens? A abelha e as duas flores Você consegue encontrar estes três elementos na imagem? Tá legal, essa foi um pouco difícil De qual personagem ao lado é essa sombra? Acertou que respondeu letra C Duas skins estão diferentes Você consegue encontrar? Os tênis dessas estavam de outra cor Encontre os três erros O cabelo, o nariz e a gola da camisa Encontre as três diferenças entre essas imagens do Roblox A orelha, o fone e a cor da roupa Tente encontrar estes três elementos na imagem Essa estava bem difícil Essa sombra é de qual destes personagens? É do personagem da letra B Comenta aí quantos desafios você acertou É novo por aqui? Então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações Para não perder mais vídeos divertidos como esse Ah, e aí na tela estão aparecendo outros vídeos de jogos E desafios incríveis É só clicar para continuar assistindo É só clicar para continuar assistindo